Para fabricar uma cerveja são necessários pelo menos três ingredientes, água, malte e lúpulo. Mas para dar sabor, podem ser usados diversos outros, trigo e até pimenta, rapadura, coentro. A criatividade do mestre cervejeiro é o que comanda, né? Então podemos adicionar qualquer produto de origem vegetal, né? Acho que é mais fácil a gente falar aqui o que pode não ser adicionado, no caso, que são ingredientes de origem animal, mas o restante fica a cargo da criatividade mesmo. Quem bebe muitas vezes nem imagina o que tem dentro da garrafa. Mas a partir de agora, o rótulo vai ter que especificar os produtos, um por um. A Anvisa já tinha exigido que constasse os que podem provocar alergia. Agora todos os outros também. As cervejarias de produção em larga escala, elas escolhem outros insumos, né? Cereais não maltados, como arroz, centeio, o milho, para baratear o custo da produção. As fábricas vão ter o prazo de um ano para se adequarem à nova regra. E vale em todo o país, inclusive para os pequenos cervejeiros e para as marcas importadas que quiserem vender no Brasil. A multa para a empresa que descumprir a determinação vai ser de 10 mil reais por dia. O Ministério Público Federal defende que é uma medida de segurança para o consumidor. Às vezes o consumidor pode ter uma intolerância a um determinado cereal, como por exemplo o milho. Embora não seja considerado um cereal alergênico, mas pode haver uma intolerância, que isso é muito pessoal. Então ele vai poder optar, por exemplo, por uma cerveja de outro cereal, como o arroz. Hoje nacional, com o uso exagerado, o consumo exagerado do milho transgênico. Então é também um outro fator que o consumidor, a partir de agora, vai poder levar em conta ao optar pela sua cerveja preferida.